E aí W Y Freitas, tá comendo aspiradora da favela na putão Então lança as bravas pra ela descer até o chão Sou faixa rosa, em putaria, já tô na onda, já tô doidinha Sou faixa rosa, em putaria, já tô na onda, já tô doidinha Vem DJI, cê fode, fode minha bucetinha Oi vem DJI, negrube, fode, fode minha bucetinha Vem DJSL, fode, fode minha bucetinha Vem DJI, cê fode, fode minha bucetinha Vem DJI, cê fode, fode minha bucetinha Oi vem DJSL, fode, fode minha bucetinha Vem daquele jeito, sabe que eu me amarro, sabe que eu me amarro numa putaria Bota na botana, 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 bot vai esquecer, se tu tá na Vila Rus tu nunca mais vai esquecer, se tu tá na Andorinha tu nunca mais vai esquecer. E aí GGWY, tá comendo as piranhas toda da favela né putão, então lança a brava pra lá descer com o bucetão no chão. Vem DJI, cê fode, fode minha bucetinha, vem DJI, cê fode, fode minha bucetinha, vem DJSL, fode, fode minha bucetinha, vem DJSL, fode, fode minha bucetinha, vem daquele jeito, sabe que eu me amarro, sabe que eu me amarro numa putaria. o bunca, o bunca, o bunca, o bunca, o bunca, o bunca, o bunca! Brucetinha não conhece, com certeza v Sap. Esse é o W Troufio adjacent vai ver se tu tá no embaixador tu nunca mais vai esquecer, se tu tá na Vila Rus tu nunca mais vai esquecer, se tu tá na Andorinha tu nunca mais vai esquecer. PODE COM FORÇA VEM DAQUELE JEITO, SABES que eu me amarro numa putaria. Pode com força, vem daquele jeito, sabe que eu me amarro numa putaria Pode com, pode com, pode com, pode com força, vem daquele jeito, sabe que eu me amarro numa putaria